o alô qual é meu consagredes com o papo soltoso ó você tá casado mano agora tá ligado a vida é outra ela e ela passa tá ligado diante dos seus olhos assim mano liga o vento tá ligado você nem vi passar mano ai falei a visão dos poetas agora ai parece ser um poeteiro garai poeteiro então mano eu modifiquei minha lambo tá ligado ela tá muito bonita agora você modificou sua lambo mas cara vem cá eu tô aqui na favela tá ligado tem um carro estranho aqui é acabaram de me mandar mensagem falando que o elon musk emprestou um carro para alguém da quebrada aí que que é esse carro deve ser horroroso velho que é isso aqui cara mas eu não faço ideia mano não nem não faço nem ideia desse carro aí agora eu tenho outro para nós testar mano ah vou mostrar para você aí vou te ligar com câmera aqui ó esse aqui nós vai testar ó esse aí é bom esse aí é bom é chegou mano demorou para um cara aqui o carro aqui eu achei que era teu esse aqui ó que carro horrível velho nossa que que é isso aí mano o robô a copa emprestou esse mano aí sei lá velho parece uma sucata essa porcaria velho Zé tive que comprar uma parada aí mano porque ontem tá ligado eu tive uma noite incrível aí com uma mãozinha tá ligado Zé eu tive que comprar uma parada para ela aí pode mostrar Zé vai mostra aí aqui Zé ela vai precisar Zé ela vai precisar Zé vai lá Zé tô indo aí na quebrada Zé demorou demorou que trouxa do caralho velho começando mais um vídeo já deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho é o seguinte hoje nós vai ver como é que tá a favela lá tá ligado velho já tá sendo montada a favela tá ligado velho a gente vai lá na ilha daqui a pouquinho calma mas quem tá batendo no meu carro ali porra quem tá batendo no meu carro doidão mas tá mania em pedra avisa no rádio ó quem é vai ouvir caralho dá uma porrada do meu carro aí caralho o bateram no seu carro e como é que você quer mesmo mano foi pouco novo tirou do canto do carro não tá mano tô metendo louco não tá não não tá não o Renan que tá aí eu confundi os dois pois é que que é que bateu não sei mano quer que eu que eu resolvo com a minha arma aqui Zé mano ele vai tá aqui daqui a pouco bateu Zé quem que foi cabelo azul quem foi demorou com o Eric né cê bateu no carro do meu camarada aí Zé o que cê bateu no carro do meu camarada aí tá ligado ele não tá por aí não mesmo não né rapaz não vai cobrar tá não ae cara é boa viu boa viu ah nem correto cara eu acho que a única pessoa na saia que cê não vai querer caçar treta é comigo iiiiiiii carai só mais um só pra comigo só pra ter certeza Zé mano se eu subir aqui de novo vai ser diferente iiiiiiii carai parou 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 oi 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 o é mais doeu tá doendo correu eu vejo lado mano depois não trouxe dessa fita aí tá ligado que você me ameaçou né mano o único cara da cidade que eu não devo mexer o seu e vamos ver isso é só quero ver você tá achando que só você que é o crime né irmão não tô achando que eu sou só que você tá ameaçando todo mundo aí na favela se eu tivesse ameaçado um cara desse daqui eu não ia lembrar mano eu vou ver o que que eu vi vai desenrolar óbvio tá aí que o cara ameaçou ele vai lá consagrado vai lá consagrado aí bom quem tá tudo isso foi ameaçado tremeu na base ele é o último tem que mexer tá ligado eu tô tentando pensar que o cara não manel é amigo do jason eu já ouvi falar nesse cara aí tem 20 minutos para o resto da favela tá aqui se não tiver eu vou tirar todo mundo tá tá pulando aqui é 20 minutos e eu tô fora do rádio que que fizeram ali ó picharam cagaram o negócio todo ele em cima ali olha ali o negócio todo aí sim ela escreveram lá tinha escrever um tio em cima do meu nome ali velho tia? o que foi ou não dodão? foi ou não de bom? eu fui vendo agora que eu andaria carai se fosse ele ia estar algo bem pior no seu barraco no seu barraco bombom vamos lá que eu tenho que ir lá porque que eu tenho que ir carai vai levar o barraco dela e eu vou ir? que isso? não 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 calma aí se fosse para isso eu não tinha chamado não o faco é isso com a saga depois daquela festa não foi embora eu e a bomba ontem saímos de lá tá ligado e depois de dançar curtir a festa aham mano a gente foi tá ligado e aí o cc foi ah meu deus é lógico né cara é lógico é lógico mano toque aqui mano ai carai é isso mano cara achei que nunca ia acontecer isso é que nunca o que cara tá de doido mano deixa eu falar que eu dei uma dica oi eu te dar um papo é to ligado calma ai que eu vou ver essas dicas oi dá um papo Bill realmente o que você tinha falado era verdade porra oi 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 é era verdade ela era virgem velho ai meu coração eu sabia não ai nada ela assumiu para mim no dia do casamento e sabe como é que foi bombom sabe como é que foi eu conto para você sentar lá é virou assim é greminha com calminha vai é um balanço ai com calminha no balanço velho é um balanço eu dei certeza que ela falam isso velho na moral velho é que vai é a verdade até esquecer disso vai indo é pra eu entrar como que é o que eu não entendi foi quebradeiro vou lá vou lá coração obrigado pela dica da leite moça ai valeu ah de nada valeu depois ela te passa ai olha coração que parça que Bill tá porra com que você conseguiu isso aqui carai aonde foi que você conseguiu isso ai chega ai que eu vou explicar a vocês toma ai toma ai de volta toma ai de volta entrega essa porra entrega essa porra entrega essa porra tá arrumado lixo ele pegou o dinheiro para ele deixa eu te falar a posiçãozinha dele tem 44 água aqui que quando ele estava distraído a essa parada então mas é só saber como que ninguém deu falta de 3 milhões não foram feitas para segurar um fuzil não tem como dar certo não porque eu nunca vi lente condensado em nada que não faz a dica boa tá ligado a dica boa fala aí para mim como é que é o bagulho não é tá ligado jogada tem um cara com o saco na cara velho da um retorno agora que eu vi o calvão de bermuda a gente dizendo que tem dois mecânicos aí na cidade você tá achando que eu sou palhaço com seus troços faz isso com o cara não faz isso com o cara não irmão tá batendo no cara aí doidão porra que eu não vou te chamar quem aí irmão fala aí para o papo tio eu deve chamar aí no bagulho que irmão pode mandar visão aí tu qual que é a visão caralho uma chance de sair vivo tá ligado zé abrindo a boca aí mano tá o papo de coração mesmo de fé fé o que tio o que acha que cê manda alguma coisa aqui que tá falando irmão tá falando irmão vai fala foi assim meu carro na maroc tá na garagem quebrada a gente ainda aqui perguntar se a droga antes tá ligado aí de frente contra o rocan aí eu peguei eu tenho que ir para arrumar ele falou não peguei sair fora e fui na garagem eu até comprava dele aí fui na na praça não deu nem um minuto ficou tempo amigo de rocan aí irmão eu perguntei isso aí só qualquer é o que tio você acha que você manda alguma coisa aqui seja verdadeiro e pode caminhada o caralho pô você que tem que explicar aqui demorou eu não te conheço eu não tô nem aí para você irmão agora o cara aqui da minha família tá falando bagulho sabe se eu vou acreditar em você ou sou comédia dá uma olhada aí rapaziada chegou ontem você vem aqui na porra da favela atravessa a rua e vai trocar ideia com polícia puxando o celular os caralho lá qual que é o seu nome hein ah não Renato não tem como velho é quase que implora né ele saiu daqui vocês viram o cara indo lá e trocar ideia com polícia e tá porra caralho eu tava lendo um barulho vai por causa do caralho eu quero ideia do nada ele mandou essa do mundo aí tem feito um trabalho da hora aí tá ligado cara faz a palestra aí idoso e da minha zero ontem querendo falar aí tá ligado peço atenção todo mundo aí no bagulho e seriedade em mano foi cobrado postura no rádio em e para o parou para o parou é daqui para frente muita 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 coisa de ou vai mudar muita coisa vai mudar mesmo eu vou te falar eu tô eu tô de saco cheio com muita situação que vem acontecendo aqui você borou principalmente com quem não tá aqui agora certo quem não tá aqui não deu nem a voz do que ia fazer certo quem não tá aqui agora o bagulho vai ficar louco vai vai para o meio da rua tem alguma coisa para contar eles sempre não tem nada segundo tem tem irmão eu não tenho nada para você todo mundo tá sabendo já deixa eu falar deixa eu te falar é você trouxe a porra do bebê para minha favela de um foi sem querer de ou você é ladrão você não tem que fazer nada sem querer não tá entendendo não pode tirar aqui pode tirar aqui deixa ele ver deixa ele rapaziada é o seguinte para quem não sabe é vou passar aqui para todo mundo vai ser passado eu tava bebendo fazendo as paradas aí que já tava do desagrado de muita gente certo o lc resolveu ontem ele resolveu ontem roubar o carro do dos caras dos chicanos e aí o que que ele fez a polícia tava na bota dele ele veio para favela e aí a porra do pantera e a porra do ebê e o resto da polícia veio aqui na favela certo e aí o que que aconteceu a chapa que ela tava querendo entrar aqui para pegar o lc pegar a visão todo mundo entendendo todo mundo acompanhando o tamanho da porra do problema tá todo mundo acompanhando a merda do problema aqui que tinha desgraça de um pantera em cima da minha favela em cima da porra da favela que eu lutei para construir que podia tá aqui eu ou qualquer um outro aqui que eu considero da minha favela tomando tiro da porra do ebê porque você roubou o carro e trouxe para a merda da minha favela é a gente tá aqui hoje com a favela mais mais foda mesmo e eu uso essa palavra é não tô sendo desculpa da favela não mas é a que a gente tá aqui hoje com essa moral toda aí né a toa que a gente não deixa nenhuma não comédia passar não deixa ninguém aí atrapalhar nossa caminhada certo favela certo então essa por aqui vai ficar de deus do céu quer as corra é se conhece isso aí da minha faquinha aqui você viu essa que ele botou agora eu vi amor de mãe Giovana Laura e bosta e bosta e bosta e bosta tem um mano ali que tirou foto nem no banho se você cagando ela vai ver vai fazer o que ela mandar caralho eu tenho você era você era de escola você era da porra da polícia eu não vou me apresentar para ninguém não na sincera o cara não se apresenta aí seu palhaço vai logo caralho vai logo seu palhaço vai logo recruta recrutinha você tá vendo tanto de gente que tá aqui você consegue contar foi para a escolinha conta e conta aí fogadão fogadão caralho caralho tá mandando a gente contar vai logo arrombado fala o teu nome sou trouxa e você é o palhacinho eu não eu então se apresenta aí vai lá vai dar daqui para o caralho branca isso aqui ele não é militar não pois aquele estudo escolhe a militar boa mãezinha dele pois todinha aqui o que que foi só é que eu vou com aquela rebolada aquela rebolada cadê vai dança dança para tropa vai vai rebola vai vai recruta vai descendo descendo vai recruta aí você já vai de exemplo demorou vai ficar de o cara tava dançando aqui tá morrendo é muito grande o capacete do consagrado ele tentou redução de crânio o que que foi com o mano ali tá ligado ai caralho vai a mula cuidado com meu carro o zé seu crânio amassou a maroc a bala tá comendo ali tio a bala tá comendo doidão que isso velho a bala comendo tio caralho nossa senhora a bala comendo tio eu só quer meter o pé ai ai caralho vai pegar vtr 10 e meter o pé o cara que eu vou ficar aqui tá bom tá bom tá bom já meti o pé caralho tomei muito tiro velho tá porra oi irmão ninguém tá comendo sabe cadê tu cadê tu você tá bem eu tô tô eu tô eu tô de uma moita aqui eu tô em cima da moto da polícia dando fuga pra favela é você que tá em cima da moto ali é nóis que passou perto da fazenda agora é nóis cheguei na favela já tá porra eu tô aqui perto da fazenda de uma moita então eu vou te salvar tá eu vou pegar qualquer carrinho aqui te salvo já 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 demorou vou pegar o seu caso é o seu carro demorou demorou a porra que pipoco do caralho fi oi irmão também da favela caiu falei no rádio aqui ninguém da favela caiu ai irmão se machucou pra caralho tá mas você não tem b.o. nenhum né não tem b.o. agora o máximo que não vai é o carro prendido aqui o coronavírus tá até chegar em menos oi tá oi 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 calma a vida com a menaca fica com olhando e na mão ele diz forebizinho tu tá suave oi 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 ó o is oi oi escuta oi 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 aqui na quebrada vem rápido tá tá calma aí vida ele tá vindo no louco aqui tá desmaiado como não fica boca por enquanto fica a boca afogar ele eu não sei fazer pode afogar ele tá mexendo no batonzinho vida você chama aquele idiota chamei nossa ele não te falou não porque eu tô não o bicho é uma idiota demais eu tomei alguns tiros polícia por que a gente tava tava com aquela velha e aí me boscou lá eu não fui no hospital ainda tá cheio de polícia lá meu deus do céu vai lá vai lá meno só vem de lado vai 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 eu não ombro aqui vai 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 eu sou uma ótima mecânica isso é ótimo de lá menor você tá sem condições para dirigir não consigo ver meu deus do senhor menor a outra ali ó que não consegue ver não sei aí eu sou idoso eu vou eu perdi meu cg mano não toma pé velho leva o biu lá leva o biu lá leva o biu lá o que que essa veia fez é que não teve muita culpa dela a gente tava voltando para a favela ai calma calma bate nas coisas não que dói agosto que eu tinha que mostrar um negócio para tu o que começou não vai falar o que não a falar eu sei que tu não vai falar eu vou falar sim mas tem que tá vivo ficar vivo aí eu falo tá vivo ah sei lá até chegar no hospital não sei quanta gente porra eu perdemos muito sangue ai 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 vai ai 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 vem vem pede que foi mano esse tom masses se não tem médico vida vai ter que eu tratar vem ai tá bom você trata bem Nossa, você tá duas vezes perrado. Não, não, ela é boa. Qual foi, Bill? Não, eu tô falando de dor. Entendi. Tira esse gremiço daqui. Que isso, mano? Que isso? Oxi. Eu acho que a Alain ficou aberta, viu, mano? Eu esperava de alguém que usa a camisa do Gremiço. Vocês não acham, mano? Alain psiquiátrico ficou aberta. Deita aí, grama. Eu vou buscar um medicamento lá pra Clara, vai. Ai, ai, ai. Aí, molinha, deita. Ai, ai. Se você ficar aqui, você vai ter aquele negócio. Você vai ficar perto? O que é? Vai ficar perto? Ah, tá. Pronto. Aí, ó. Para aí, ó. Vai sagrado aí também, mano. Porra, irmão. É você, caralho. Gremiço, caralho. Tinha que desligar um pouquinho aí as coisas, tá ligado, Clara? A gente tinha só que lembrar de desligar as coisas aí. Sai de perto, caralho. Sai de perto. Não se liga, mano. Não, sai de perto. Clarinha, a gente precisa de... A gente precisa ligar essas máquinas aqui, Clarinha. Por quê? Porque sim, ele tá muito ferido. Olha, a pressão dele tá 5 por 9. Ah, não. É lá embaixo, 12 por 7, tá bom. 5 por 9, tá morto. 12 por 7, falou troquinho. Eu não sou boa nisso. Calma, vida. Calma. Calma. Tô perdendo muito sangue. Mor, calma. Tô calmo. Tá bom. Acho que você vai ter que operar. Ah, então. O sangue não para de descer. Descer? Ah. Eu não suporto a dor de perder mais alguém. Vamos, drama, Leade. Ai. Leade. Leade. Eu tô tentando ganhar o Oscar com o melhor número. Amor, tá comigo. Vida. Por favor. Bill, socorro. Acabei de casar, Bill. Eu só transei uma vez. Eu queria dar mais vezes. Por favor. Que diferença. Isso tá me dando mais força agora. É o tipo de informação que nesse momento eu não tava interessado. Amor, a gente tem que fazer todo do meu lado ainda. Você tá dando um ladão no mano aí. Você vai pra lugar errado. Clarinha, ele precisa dos sangue no lugar certo aí. Sai daí de cima, Clarinha. Ah, tá, desculpa. Você vai descer, Clarinha. Vai não vai descer. Isso. Clarinha, consenta em cima, irmão. Agora ficou difícil. É, pô. Tá no meio. Olha o batonzinho dele, ele tá inchado. O batonzinho tá pra esquerda aí. Vai, calma. Tira o foco daí, irmão. Tira o foco. Mano, eu só faço o charmado bom, velho. Eu falei. Tira o Elinê, vou, vem ajudar nós. Calma, Bill, calma. Eu tô bem. Eu só quero salvar um pouquinho mais de... Ai, tadinho dele, tá ligado? Tá ligado? É isso que eu quero. Não, pode querer, pode querer fazer. Calma, calma, calma. Deita aí, mano. Deita aí, mano. É isso, é isso. É o tadinho dele, que não sei o que, tá ligado? É isso, tá ligado? É, pô. Tá vendo? Tem que rolar o rapeteco. Mano, ele não tá no hospital. Mano, ele não tá no hospital. Não acredito. Oi, oi, Clarinha. Ele não tá no hospital. O Clarinha, ele precisa de muito carinho, atenção aí, Clarinha. Eu sei uma coisa que ele gosta, que ele fica bem. Ai, o quê? Amor, presta atenção em mim. Só em mim. Só em mim. Não, calma, tem muita gente ali. Que costa, Angelo. Tira esse pessoal dali. Pera aí, deixa eu ir pra cá da cortina. Tira esse pessoal dali, ó. Sai, EB. Sai, EB. Sai, EB, pelo amor de Deus. Mas aí fica difícil demais. Você tá matando a EB embora. Vou ficar atrás da cortina aqui, que é a questão. Como é que manda a EB embora? Ele foi embora. Tô de costa. Amor, olha só pra mim. Tô olhando. Esquece, esquece o mundo. Não, nunca. Olha. Ai, você tá melhorando. Tá melhorando. Tá bom? Tá. Tá melhorando? Tá. Tá vendo? Ai, com os três de novo. Deveria ser médica, você tá melhorando. Sim. Sei trazar as coisas. Ai. Não vira, Bill. Será que eu podia tomar um tiro no lugar de meu amigo consagrado? O EB, dá um tiro de mim aqui, amigo. Não, a bola perdida aqui, irmão. Vem o olho. Amor, não morre não. Fica bem. Não, eu tô melhorando. Tá quase 80% bom já. Aí, esparou. Graças a Deus. Quase, quase. Deu, Bill. Pode virar. Deu, graças a Deus. Nossa, Bill. Acho que ela deveria ser médica, Bill. Tô melhorando. Sim. É, só que aí você tá dando mole aí. Você tá moscando aí, consagrado. Ela é médica, mas é só médica pra você, né? Não, mas é isso mesmo. É só isso mesmo. Pra cuidar de mim, caralho. Não é dos outros, não. Pode crer, Bill. Eu tenho que fear, arrombado. Tá ligado, Bill? Tá doido? Aí eu falei. Aí meu consagrado vai ser louco. Não, não. Consegui nadar. Vai, graças. Vai, graças. Bora, passando consagrado aí, ferido. Passando. Aí, aí, aí. Aí, aí. Aí, vamos. Consagrado aqui. Vai dando consagrado aqui, ó. Tá ferido. Se jogar uma agulha em cima, essa mochila cresce, hein? Aqui, velho. Agora, bastante. Eu entendi, hein, consagrado. Ô, Zé. Não, eu tenho coisa melhor aqui, Clarinha. Pera aí. O que que é? O idiota? Não vai fazer merda, velho. Eu vou pegar uma cadeira de roda pra ele. Ele tá muito ferido. A melhor, vida. Agora eu tô. Você é muito boa com isso. Eu sou, né? Você é. Tá. Você não pode. Entendeu? Bora, vida. Aí, ó. Vai lá, com calma agora. Ai, é... Tem que ser de um outro, cara. É pesado. Não consigo. Vai lá, caralho. É ele, é ele. Venha andando, molinha. É ele que vai te ajudar, Clarinha. Só andar atrás. Venha andando. É todo mundo. Mula, anda a mula. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tirar uma... Ai, é... Ai, é... Aqui tá melhor. Aqui tá melhor. Cuidado, degrau. Não me empurra, não! Ai, cuidado. Ai, calma, devagar. Eu não te empurrei. Você empurrou assim. Tá pesado. É por causa do chão que é muito ruim, ó. O chão tá liso. Agora que tá, aí, ó. Então anda direito, mula. Eu tô andando. Aí, ó. Devagar. Pronto. Ó, chegou. Ixi, será que eu não tinha que engessar? Eu vi um minuto o outro. Sem certeza, velho. Engessar o caramba. Mandei lá no Winston. Mandei lá no Winston. Tenho certeza que você fez merda essa desgramada. Mandei lá no Winston lá, velho. Não, 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 velho. Mandei na moral, velho. Só que aí que tá, velho. Me perguntou. Eu falo que você operou de fimosa, velho. Eu falo que você operou de fimosa. Trouxa do caralho, velho. Não vai de nada, velho. Papo reto. Eu tô ligado. Mas é que tá. Aquele negócio que eu te adiantei pra vocês dois, tá ligado? Já tá quase 100%. É mesmo? Já tá meio caminhadado. Meio não. Já tá quase 100%. Só falta, tá ligado? Botar uma fechadura nas casas, entendeu? Ele cria o negócio é o seguinte, tem que arrumar um caminhãozão de mudança, tá ligado? É pra levar os bagulhos. É, mas eu tenho que conversar com ela o negócio ainda. E cuidado com essa moto aí, eu sou trouxa. Essa moto é minha, caralho. Cuidado, cuidado. Ai, ai, ai. De vez em quando tá doendo ainda, velho. Ai, vai, vai, vai. Pô, velho. Meu consagrado precisa de atenção e carinho. Ai, ai. Pode deixar que eu dou. Eu dou tudo que ele quiser, viu? Relaxa. Ai, eu sou. Você é consagrado? Você tem sorte aí? Tá muito bom. Ai, meu. Arrumbado, velho. Aqueles ali é 100%, né? Não tem nada, né? Nada. Nada, nada. Tem um que tá lá, tem nada. Nenhum, nenhum. Claro. A parada é o seguinte. Então, como eu te falei, lá no hospital já tá... Tá por reto? Pessoal, construiu rápido lá, as pedreiras, velho. Dá pra ir lá ver? Dá pra ir lá ver. Ah, amor, vamos. Você quer ir lá ver? Óbvio. Oxi. Então. Mentira. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá ver, tá ligado? E aí depois, quando não ficar 100%, a gente vai pra lá, velho. Tá. Ai, meu Deus. Eu sou preciosa, sim. Então, vamos lá. Tô metendo o pé aí, consagra. Tudo de bom aí, mano. Melhoras, tá ligado, Zé? Agora não é só eu que levou tiro, não, Zé. Você também tomou tiro, Zé. Pode crer, Zé. Ô, mano. Eu não vou ficar aí pra ver sua obra lá, não, tá ligado? Mas amanhã, quando eu tiver cedo aí, mano. Você me mostra lá a obra lá, já é? Sim. Já acorda e me mandaram mensagem aí, mano. Tamo junto, velho. Ai. Ai, Clarinha. Eu sofri uns tiros aí. E agora eu estou todo feridinho. Me ajuda, me ajuda. Ai. Eu vou te mandar uma foto, Isa. É o seguinte, guys. É a mesma favela, tá ligado? Não deu tempo. É porque como é final de série, tá ligado? Eu quero fazer uma paradinha diferente pra vocês, tá ligado? Mas no próximo wipe tem uma parada melhor. Pode ficar de boa. Não, já tá. Mentira. Já. Os caras é rápido. Essas casas é fácil de construir, tá ligado? Calma, a gente vai por dentro ou por fora primeiro? Por fora primeiro. Tá. Ah, que lindo. Eu tive um sonho uma vez que eu fui chefe de uma favela. Ah, é? Sim. Agora eu quero ver. Mas eu era muito braba. Você era muito braba? E tem que ser. Na minha favela tem que ser, entendeu? Não era muito demais. Não tem como. Mas tem que ser, entendeu? Ai, vida. Que bonitinho. É, é bonitinha ela. Tem mais pra cá. Aqui tá bem naquela região que a gente tava? É, era. Aqui, ó. O farolzão. Ah, é verdade. Caralho, muito da hora aqui. É que ainda não tá 100%, tá ligado? Mas vamos olhando aí. Não tá. Não, tem que botar mais alguns detalhes aí ainda. Meu Deus, vida. É gigante? É, mais ou menos, né? Porra. Tá, tá ok. Tá ligado? Tamanho bom. Proibido tirar de giro e dar pipoca aqui na nossa comunidade. E tirar de giro. Tirar de giro é pegar a motinha e ficar empinando. Ficar... Sim, sim. Ai, meu Deus. Isso vai ser muito bom. Puta merda. Loja de roubo ali, pá. É lá pelo lado de lá, ó. Aí tem como descer ali embaixo, tá vendo? Ah, ele vai dar pra usar o barco, tá ligado? Dá pra pegar a barca ali. Dá pra usar o barco. Meu Deus, vida. Eu vou andar muito de jet e papo reto. Exatamente. Aqui também fica bom. Tem várias outras coisas aí. Mas ainda não tá 100%, tá de boa. Aqui já tem uma salinha aí, ó. Salinha pros caras ativerem as paradinhas aqui pra fazer. Aqui eu acho que talvez, ó. Talvez bota aqui também o cofre. Talvez, mas a gente pode achar outro lugar. Tá. Carai, que da hora. Tem uma casa aqui. Ah, aqui embaixo de nós. Mano, olha pra lá, vida. Nossa senhora. Aqui provavelmente é a casa do chefão, tá ligado, né? De quem? Chefão, da chefona aqui, tá ligado? Tem nem tamanho pra isso. Ai, ai, burra. Não dá pra ter caído aqui, não. Vai, mula. Agora vai, vai. Desce aí. Calma, eu vou cair em cima do guarda-sol. Então vai. Ó, merda. Nossa, masculpa, caralho. Nossa, sabe que não molha? Exatamente. Aí vai pegar trouxa, tá ligado? Ai, que bonitinho esse barraquinho. Aí, ó. Vamos entrar aqui. Aí. É, dentro da favela tem que ter um lugarzinho bom pra nós, tá ligado? Aí, ó. Tem até lugarzinho pra... Socorro. E essa sinuquinha? Nossa, a sinuquinha tá funcionando também, filho. Tá. Tá. E aqui, pode guardar. Deixa eu ver. Olha aí. Olha aí. Méser, agora sim. Agora eu tô gostando. Coisa boa. Agora sim, ó. Arma pra caralho. Ah, olha. Oh, 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 oh. Ah, teressona, pá. Cadê meu videogame? Hum, então, né? Vou trazer de lá. Tem que trazer a droga da casa. Amor, eu adorei. Ficou perfeito. Gostou, gostou? Ah, e a gente tem até uma sacadinha. Hum, exatamente. Ah, que chique. Que barraco de rico. Toda favela, mas você acha que dentro das favelas não tem uma casa top pros cabeças? É verdade. Acho que o cara não vai morar nas casinhas. Olha o número da nossa casa. Qual? Ah, mentira. O 57, véi. Ah, não, véi. Meu Deus, esses moleques vão pirar, véi. Então, pô. Meu Deus. É bom mudar um pouco de lugar, pô. Ah, e eles têm o que fazer, tá ligado? Eles vão ficar doidão, véi. Não tem o que fazer, filho. Tem de ter que trabalhar, tem que lidar com polícia, com briga. É bom saber. É bom saber quem eles querem trabalhar. Ai, mas, ô vida, a gente tava na mesma vibe que tu. É muito ruim todo mundo ser muito amiguinho. Pai, putz. Não, é muito pai isso. Lógico, quando a gente começar a meter bala, eles vão ficar meio puto também com nós, tá ligado? É, mas não tem o que fazer, não. Meu Deus, a gente tem real uma favela, véi. Agora sim, caralho. Agora a gente só tem que ir, tá ligado? Sustentar. Mano, ficou uma quebrada. A cidade nos odiou. Imagina com essa favela de gães. A merda que vai dar. Isso do céu. E essa quadra a gente usa também, tá ligado? Pra julgar o pessoal também, tá ligado? Caralho, véi. Não para da parada ali, véi. Preto. Preto. Lourão, tu vai morrer isso, daí, isso, daí. Pô, isso aí não é oxigênio não, arrombada. Tá achando que é oxigênio, porra? Não para de sugar esse troço, véi. Isso aí, parece que ele trocou isso aí pelo cigarro. 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 Sim, eu gosto de ficar com o pau na mão, agora. Agora que eu descobri o pau, eu gosto de ficar com o pau na mão. Né, amor? É, lógico, cara. Tem que ficar mesmo. Sim. Alguém tem alguma coisa pra falar? Alguma novidade? Fechou? Coisa boa. Tá. São muito fofos. Sim. Viu, vida? Coisa mais linda. Não te sei nem pegar na mão dessa vez. Nem falar algo. Nem desatou. Bem calma, bem calma falando. Sim, eu tô. Pô, eu tô um doce. Sim. O pau muda a vida da gente. Tô achando que o senhor vai ter que conversar com ela mais tarde. Sim, sim, sim. Depois a gente conversa melhor. É, eu acho que eu vou ficar brava daqui a pouco. Eu? Caralho, irmão. Que bonito. Qual que é teu nome? João Leigo. João Leigo? É. Aí sim, cara. E trabalha do que, irmão? Sei lá, acabei de chegar, velho. É isso, pô. Chegou no estilo, hein. Isso, cara. Caralho, doidão. Você é sinistrão, doidão. Que isso, mano. Vem, ele tá se aguentando. Ô, se tu... Se tu ficar debaixo d'água, irmão, tu... Tá ligado, né? É tua casa, irmão. Tá metendo o doido, hein, velho, cara? Você é bonito, pô. Você é bonito pra caralho, doidão. Sou mesmo, ele que... Falei alguma coisa ao contrário, caralho? Ué, ué. Que passada é essa aí? Ué, ué, ué. Essa aqui é passada a nossa, caralho. Que assada, doidão. Que assada, caralho. Vai, vai, irmão. Para aí, para, vai. Tá metendo o louco, filho? Nossa senhora! Isso! Levanta, 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 entra no carro, entra no carro. Entra aqui, irmão, entra aqui. Vem, 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 entra no meu carro, vem. Tá metendo o louco, porra. Tá achando que tu tá onde, caralho? Quem mandou você fazer dedinho, irmão? Deu de doido, tá ligado? Tá achando que tu tá no meio da Disney, caralho. Que que é, irmão? Ô, posso clicar no... Fala, vai lá. Eu entrei hoje, tá bom? O problema é teu. Não, você entrou hoje, você nasceu hoje. Você nasceu hoje. Tu sabe o que que você tem que fazer pra continuar vivo? Então, meu irmão. Nasceu, irmão. Onde você vai, você faz dedo pros outros? Então não é assim, irmão. Tá achando que os outros são otários, porra. Desce dessa porra. Desce, irmão. Você tem um minuto, irmão, pra falar por que que você tem que ficar vivo. Vai lá, vai lá, vai lá. Nosso ouvido, vai. Fala o que, opa. Ué, por que que você tem que ficar vivo, irmão? Não, tu tá achando que tá todo mundo brincando aqui, tio. Parece que tu tá rindo, irmãozinho. Vamo lá, irmão. Vamo lá. Que engraçado, irmão. Ué, cara. Ah. Na verdade, agora, agora mesmo. Eu tava testando e fui botãozinho ali. Ah, então vai. Esse aí, vai mesmo. Tem uma bicicleta? Já foi, tá, pai? Faça aí. Faça aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Faz logo a parada se você queria. Pra o teu lado. Papo reto. Ô, alemão, chega aí. Dê o alemão. Chega aí, surfista. Vamo ver se tu é brabo. Eu? Eu sou surfista? Faça esse randal aí. Já vai, tá, pai. Muita luta ou esquisito. Calma, 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 calma. Se batei, ó. Ó, 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 ó. Foi mal. Ó, ó, ó. E a dois, e a dois já. Desculpa. Nossa, que porrê matada, velho. Desculpa, mãe. Bateu muito bolada. Meu coração foi pra 53. Ele bateu na nuca. Os dois ainda tomou, velho. É isso, né? Desculpa. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri